A paisagem é inconfundível. Hoje nós estamos aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Local onde ficam os icônicos prédios que são utilizados para as decisões mais importantes do país. E um deles é o Palácio da Justiça, uma singular obra criada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1972. E por meio de licitação pública, a Convergent foi escolhida para criar e executar soluções de áudio e vídeo nos principais ambientes desse prédio histórico. Nossa visita começa no imponente Salão Negro, que liga o térreo ao mezanino do edifício. Para garantir um som agradável e natural por todo o espaço de mais de 400 metros quadrados, o Salão recebeu microfone sem fio, sistema de áudio com processador digital e caixas acústicas do tipo Line Array. Ainda no térreo está o auditório Tancredo Neves, que comporta aproximadamente 120 pessoas e onde acontecem as solenidades e sessões públicas em geral. Além de todo o sistema de som, com microfones do tipo Gusnec, o espaço também recebeu um moderno sistema de vídeo. A captação das imagens é realizada por câmeras PTZ, que ainda estão ligadas a um switcher, que permite a transmissão ao vivo dos eventos. Agora chegamos no quarto andar, na sala de retratos, principal ambiente onde são realizadas as reuniões do Ministro da Justiça. É aqui onde são feitas as cerimônias e recepção das principais autoridades, nacionais e internacionais. Além do sistema que capta e distribui perfeitamente o som de uma reunião com até 60 pessoas, o espaço também recebeu um video wall de 3x2 e uma tela interativa, totalmente integrada à solução audiovisual do ambiente. No mesmo andar temos a sala Macunaíma, outro ambiente importante para reuniões, que também recebeu um sistema de áudio de alta definição, câmeras PTZ e um video áudio 3x2, com uma área visual de aproximadamente 3 metros quadrados. Todos esses ambientes ainda contam com um serviço de automação por computador ou tablet, para tornar a operação dos sistemas de áudio e vídeo mais amigável. Esse é o Salão Modular, que como o próprio nome sugere, possibilita cinco layouts diferentes, como um auditório para até 200 pessoas ou cinco salas interdependentes. Aqui foram instalados projetores, um video áudio 3x2, microfones Goosmex sem fio, além de um sistema de alto-falantes. A implementação de tecnologias avançadas nesse projeto do Ministério da Justiça e seus órgãos vinculados superou grandes desafios, principalmente na parte logística e técnica, devido à necessidade de customização e treinamento de uma nova solução de gerenciamento de imagens com topologias descentralizadas IP. A Convergente possui grande experiência na implementação de projetos no mundo todo. Com uma equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. A Convergente possui grande experiência para garantir a qualidade final do seu projeto. Convergente possui grandes recursos para garantir o projeto de segurança no mundo todo é para garantir a qualidade principal de uma nova direção. Obrigado.